Esporte na briga direta por uma vaga na Libertadores da América de 2016 Esse é o jogo, a gente tem que ganhar ou ganhar A gente sabe que também como a equipe do Grêmio que tem qualidade, a gente não pode deixar jogar A gente tem que usar esse fator campo, usar o fator da pressão da nossa torcida e a gente ir pra cima Eu creio que nesse domingo a gente vai fazer um bom jogo e vai conseguir os três pontos Pode até parecer clichê, mas para os jogadores do esporte jogar diante da torcida é mais do que especial Representa muito, desde quando eu cheguei aqui eu tenho falado que eu enfrentei o esporte aqui muitas vezes Com a ilha cheia e das vezes que eu joguei contra o esporte aqui eu não venci nenhuma É muito difícil jogar aqui, eu sei do apoio da torcida o quanto é importante para os jogadores E agora a favor está fazendo a diferença também Melhor ainda quando o apoio traz bons resultados Seja na Ilha do Retiro ou na Arena Pernambuco, o rubro negro tem um aproveitamento superior a 77% Em 16 jogos foram 11 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota Acho que a torcida é o 12º jogador, acho que eles, todo jogo aqui em casa ele empurrou o time Empurrou jogando os 90 minutos e eu acho que a presença da torcida é fundamental para a gente Para nos empurrar e com certeza não é à toa que a gente está com esses números aí positivos E a gente conta com eles sim para nos empurrar no domingo para com certeza mais uma vitória Mas além dos últimos 5 jogos difíceis na reta final do campeonato A diretoria tenta administrar o que surge do lado de fora do campo Vem matérias de fora, do próprio empresário contrário, que quer inserir algum atleta E ele fala de algum nome e alguma coisa só, alguma situação para valorizar o seu atleta Mas a gente tem feito o máximo aí com tranquilidade para evitar que as coisas vazem Mesmo com as turbulências, os jogadores prometem foco total dentro das 4 linhas Para não atrapalhar o rendimento do time na reta final Eu estou mais focado em ajudar o esporte para o G4 do que, sabe, propósito de sair ou ficar Eu vou deixar realmente esse momento aí para eles resolverem entre a diretoria E o meu momento agora é só para ajudar o esporte nessa luta pelo G4 Música